Tudo azul nas laranjeiras. A notícia tão aguardada desde o início do ano chegou. Depois de fazer uma artroscopia no joelho esquerdo, no dia 27 de dezembro, Conca pela primeira vez seguiu para a concentração com o grupo. Está à disposição do técnico Muricy Ramalho para o jogo contra a Cabofriense, neste domingo em Macaé. A informação causou euforia entre os jogadores, que não escondem a satisfação de ter o craque do Brasileirão novamente em campo. E já estão preparados para sofrer com as brincadeiras do argentino. Olha, é verdade, é importante sim porque, como você colocou, é um jogador descontraído, é um jogador que brinca. Eu acho que é bom ter um jogador assim, concentrado, porque queira ou não queira a concentração é aquela coisa de ficar todo mundo no quarto, quietinho, e ele sempre vem aí para descontrair, para bagunçar. E fora disso, sabe que a importância dele também dentro do grupo, num jogo. Então, acho que todo mundo está feliz com a volta deles aí, já depois dessa cirurgia. Nossa, fora de campo ele já está o mais chato de todos novamente, jogando o bolinho em todo mundo, zoando, água. Mas a gente estava sentindo falta dele, fora pelo que ele representa aí também, pela amizade, as brincadeiras e principalmente dentro de campo. Ontem, uma coisa bem legal, ontem ele fez o jogo treino e muita gente estava vendo o jogo treino para ver o Conk, ele fez gol, a gente no outro dia brincou, parabenizou. A expectativa é dele estar junto com a gente nesse domingo aí já, porque ele realmente é o craque da nossa equipe, é o jogador que faz a diferença. Como eu falei, o Conk é um cara muito brincalhão, então sempre se divertindo com nós, então é bastante importante ele estar junto com nós e pela cirurgia que ele fez, o tempo que ele ficou aí parado, então acho que essa volta dele vai ser muito boa para a gente. A recuperação dele foi muito mais rápida, né, da cirurgia, já jogava, já jogou ano passado com, precisando da operação, então mostrou que realmente veste a camisa, né, isso todo mundo já sabia, mas foi mais um exemplo aí a seguir. Já estou com saudade, né, tomara que ele já está junto com a gente para esse jogo, então só vamos esperar para que ele volte, dar esses passos, fazer esses gols, nos ajudar aí nessa campanha do Carioca e da Libertadores. A volta dele nesses jogos que a gente tem antes da Libertadores vai ser bastante importante para ele, para ele se, vamos dizer, se adaptar novamente aí aos gramados, então acho que esses jogos que antecedem o campeonato da Libertadores vai ser bom para ele ter a rotina de ter o contato com a bola. É gratificante para nós jogadores, né, estar com um jogador, como você colocou, craque do brasileirão, então acho que é um jogador, igual eu falo, fora do sério, não tem o que falar dele, então só fico alegre por ele estar de volta. É uma dor de cabeça mais para o adversário, vai respeitar muito e o nosso nível vai aumentar mais ainda, né. Lógico que os jogadores que vêm jogando são de muita qualidade e têm demonstrado isso nos jogos, mas a gente sabe do que o Conk é capaz, o que ele representa para o clube, para a torcida e até o respeito que traz dos adversários. Então vamos torcer para ele pegar os ritmos aí nos jogos, aos poucos aí, para estar voando na Libertadores. Como o Luiz te falou, né, vai colocar ele aos pouquinhos, né, tomara que ele já possa entrar nesse primeiro jogo aí, nem que ele entre, como você falou, 10, 15 minutos, mas já começa a pegar ritmo de jogo. Eu que sou atacante ali, ele nos jogos facilita muito, né, com a visão de jogo dele. Então a expectativa é que ele volte aí, arrebentando, com certeza esse 2011 vai ser muito melhor do que o 2010 para ele, ou pelo menos parecido.